Fala pessoal, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou passar uma estratégia, essa estratégia vai funcionar com fractal, tá? Isso serve tanto para Cortex quanto para IQ Option, ok? Como que vai funcionar? A gente vai pegar o indicador fractal, né? O meu já está adicionado aqui, vocês vão vir aqui, indicadores, e vão adicionar o fractal. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente vai pegar uma linha, uma linha horizontal, e a gente vai colocar no fractal, onde está os fractais. E vamos marcar aqui, ó, o último fractal de baixa, né? E o que está acima aqui, que é o de alta. Pessoal, se romper o meu fractal, igual está aqui, ó, a gente vai fazer uma compra. Se não romper, a gente não entra, tá? Vamos ver se vai romper. Essa vai ser a estratégia. Por que eu fiz uma venda aqui? Porque ele não rompeu o meu fractal. Como que vai ser a estratégia? É... A gente vai operar após o rompimento, tá? Mas eu dei essa entrada aqui, porque eu sabia que a próxima vela ia ser vermelha, por conta que não rompeu o fractal. Sempre que romper onde está o fractal, tanto aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima aqui, ó, no fractal, aqui em cima, quanto embaixo, vou marcar o último. Se romper aqui embaixo o último fractal, a gente vai vender, tá? Então, essa estratégia vai ser apenas para rompimento, tá? Eu dei essa entrada aqui, porque eu sabia que o mercado ia descer, porque não conseguiu passar da linha máxima, né? Então, a próxima vela ia ser vermelha, claro. Mas essa estratégia vai funcionar somente para rompimento, que ela é mais assertiva, tá? Para quem está iniciando, vai ter um pouco de dificuldade. Então, o meu último fractal de alto está aqui em cima, certo? Então, a gente vai marcar agora embaixo, né? Se caso vim a romper, a gente dá uma entrada para venda. Vocês marcam os pontos dos fractais, que estão mais altos, e os que estão mais baixos. Que é mais assertivo? Entra após o rompimento. Não rompeu? Não entra. Vamos ver se a gente acha um ativo aqui. Aqui vai pegar uma linha. Horizontal. A gente vai colocar aqui, ó. Onde está o fractal aqui, né? O último fractal. Se romper ele, a gente compra. Se não romper, a gente não compra. Marca em cima do último fractal. Sempre no último, sempre no topo, mais acima, e no fundo, mais embaixo. Se romper lá, a gente entra. Se não romper, a gente não entra. Se caso fosse de baixa, né? Se o mercado estivesse caindo, vocês iriam colocar o fractal embaixo, aqui no último. Tá? O mercado não rompeu nem esse aqui, ó. Nem esses fractais aqui, ó. Como não rompeu, né? A tendência vai... Como não chegou lá em cima, não conseguiu passar a máxima, o mercado tem que reverter. Ou se vocês quiserem operar... Chegou ou não no meu fractal aqui, no meu fractal e não rompeu, e quiser operar para a próxima vela, pode também. Mas isso é para quem já está mais tempo no mercado. Então, eu aconselho operar para o rompimento, que no caso, seria aqui embaixo. Então, um vê o outro ativo. Aqui, pessoal, aqui rompeu. Aqui está rompendo, né? Rompeu uma compra, né? O mercado continua subindo. Marca sempre nos fractal, ok, pessoal? Aqui, né? Se fosse a gente dar a entrada, a gente poderia dar a entrada, mas como já está terminando a vela, esperar. Vamos ver se tem outro ativo aqui. E se romper, o meu último fractal embaixo, a gente vai vender. Somente se romper. Pessoal, não tenho postado vídeo, por conta que eu estou operando mais mini índice e mini dólar, tá? Aqui, binárias, 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 eu sou meio devagar, mas eu vou postar alguns vídeos depois de mini índice e mini dólar. Vamos esperar romper aí, pra gente dar a entrada. Vamos ver se a gente acha outro ativo, por vídeo não ficar muito longo. Aqui, se romper aqui embaixo, a gente entra. Vamos lá, vamos lá. Tem que ter pegado mais acima, né? Peguei muito embaixo Mas vamos ver o que vai dar O que vai dar Então, pessoal, marque sempre os fractais Tá? Rompeu O fractal, pode vender que vai dar certo Tá vendo que aqui não rompeu o fractal? Aqui não rompeu Nesse exato momento não teve rompimento Esse fractal aqui atrás Não rompeu, então o mercado não desceu Aqui também, olha Não rompeu, o mercado não subiu Voltou a descer Então é isso Aqui rompeu Aqui rompeu o fractal O mercado continuou subindo Então é basicamente isso Não tem segredo Vou dar outro exemplo Aqui houve o rompimento do fractal O mercado desceu Houve o rompimento desse fractal aqui O mercado desceu Houve o rompimento desse fractal aqui O mercado continuou subindo Então assim que rompeu o fractal Vocês entram Para a venda ou para a compra O que pessoal? Quem gostou Deixe seu like E curte o vídeo E curte o vídeo E se inscreve no canal E se inscreve no canal? Então então O mercado desceu O mercado desceu